No fim da rua cê imagina o cais Só com barcos de vela Se não ventar você vai lá pra trás Tem um café você me espera Se eu demorar para chegar Cê pensa numa avenida Tem uns faróis pra iluminar O caminho até a usina Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Tem um hotel no centro, o pai sangu E um quarto no quarto andar Pela manhã faz muito barulho Mas cê imagina uma janela pro mar Se falta grana cê passa o dia inteiro Pensando pro mês que vem Mate sete noites com sol Eu não vou aparecer, baby Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Que vai me encontrar Nessa cidade vai sobrar, sonhar Amém.